Abertura é muito importante para valorizar os jogadores e as equipes. É um grande espetáculo, um grande campeonato, o maior da região, o maior de Aguariúna. Então nada melhor do que fazer uma cerimônia muito legal para que esse campeonato comece já com o pé direito. E aí galera, aqui quem fala é o mascote do esporte. Hoje estreamos aqui o Amadorzão 2018. Venha prestigiar, traga sua família com muita diversão e união. Um dos maiores campeonatos aqui da região. Eu espero vocês, hein? Tchau. Tchau.